bom dia galera do canal do youtube passando aqui para mostrar os Manon criação de Manon em viveiro eu vendei as galopsitas, as galopsitas não, eu vendei os diamante gold o cara botou um dinheiro bom, aí eu tive que vender né, que dinheiro não tá fácil aí fiquei só com a criação de Manon em galopsita eu tô vendo os videozinhos aqui só para mostrar para o canal não ficar sem vídeo vou mostrar eles aqui de dentro a porta aqui tá emperrada, tá meio dura criaçãozinha aqui tem 9 Manon não sei se eles estão reproduzindo estão com ovos 9 Manon, aqui é Manon reprodutor até agora eu não consegui tirar nada não eu tô meio sem solto para tirar passarinho aqui no dentro do viveiro ele fica tudo juntinho ele fica olha esse Manonzinho marrom, é bonito para quem não é inscrito no canal, se inscreva para dar aquela força eles acham bom ficar em cima dessa casinha que eu fiz tem esse tem essa com buquinhazinha tem essa outra e tem esse ninho aqui, eles preferem as vezes aqui ó, tá aqui em cima esse foi o vídeo de hoje, quem gostou, deixe seu joinha para quem é criador de Manon que acha uma ave bonita uma ave fácil de reprodução e pode chocar os ovos de outras de outras ave esse foi o vídeo de hoje foi e aí e aí